E aí galera, beleza? Fibat está aqui, bom galera, estou aqui fora de casa, estou aqui no nosso quintal porque eu tenho algo muito incrível para mostrar para vocês, galera. Como vocês viram no último vídeo, eu fiz uma pegadinha com os meninos e hoje chegou uma encomenda para mim, galera, chegou esse pacotinho aqui veio dentro de outro pacote, mas eu tive que abrir para ver o que é que é basicamente, galera, bomba de peido. O nome é Fart Bomb e aqui atrás está escrito Bomb Bag. Basicamente, o que é isso? É uma bomba de fedor, é um plastiquinho onde a gente tem que misturar, apertar no meio e a partir do momento que a gente quebrar, que tem como se fosse um negocinho de água aqui, a partir do momento que a gente quebra esse negocinho do meio de água, ele vai expandindo, expandindo, expandindo até explodir e exalar um fedor de cocô. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui nesse vídeo, eu vou testar ele primeiro até porque vai que eu taco lá na sala e se ela dá errado ou se ela pega fogo, eu não sei, tudo pode pegar fogo, ainda mais nessa casa de madeira. Então, basicamente, eu estou aqui fora porque eu quero fazer os primeiros testes aqui, depois eu quero ver como que funciona dentro do saquinho e depois eu quero pregar uma peça nos meninos, onde eu vou juntar todo mundo na sala que provavelmente a gente faz isso todo dia, sei lá, é de noite ou quando a gente janta ou almoça, a gente todo mundo se junta na sala e fica junto. Quando a gente estiver todos juntos na sala, eu vou deixar a GoPro do lado carregando ou, sei lá, a Arlo no canto da sala e eu vou estourar uma dessa porque além do fedor, o barulho que ele vai fazer, porque ele dá uma explosão, é doido e vai dar um susto neles e vai vir aquele cheirão de cocô. Então, bom, vamos testar, então vem aqui junto comigo. O que eu vou fazer, galera, eu vou vir aqui mais para o canto porque eu não quero que ninguém me veja pelas janelas ou, sei lá, possa me escutar. Então, a gente está aqui na frente da garagem, espero que não tenha ninguém ali na cozinha. Ok, eu acho que não tinha ninguém. Beleza, então eu estou aqui na frente da garagem porque aqui eu acho que vai ser um bom lugar para eu explodir o negocinho e mostrar para vocês o resultado. E é esse saquinho, galera, esse outro saco. São 12, ó, dá para ver aqui. Bom, são 12 saquinhos, são 12 bombinhas que vêm naquele pacotão. Então, agora eu vou estourar. Primeiro a gente vai ter 11, então bora lá. Bom, galera, essa aqui é a bombinha de fedor, as outras estão ali no chão. Mas, basicamente, o que está dizendo é a gente tem que estourar porque está vendo que tem uma elevação aqui no meio? É um pacotinho de água e a partir do momento que a gente explode esse pacotinho de água tem alguma coisa que vai entrar em contato com essa água e vai começar a expandir, 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 expandir até ele explodir e exalar o cheiro. Então, vamos testar, galera. Primeiro de tudo, dar uma misturadinha, que até mesmo fala. Ok, eu vou estourar, ó. Meu Deus, não estoura. Não estoura. Estourei, estourei. Beleza, beleza, beleza. Olha só, galera, ele está expandindo, está expandindo. Meu Deus, eu estou com medo. Eu estou com medo. Ele está subindo. Ele está, ó, está vendo que está expandindo? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Meu Deus, eu estou com medo, galera. Eu estou com medo. Por que tem uma sacola ali do lado? Tá? Mas eu estou escutando um barulhinho de... Olha lá, olha lá. Está vendo que ele está se movendo, galera? Eu não sei se eu chego mais perto. E aí, ele não vai estourar, não? E aí, meu querido? Eu ainda estou escutando um pouquinho de som. Mas eu acho que está demorando demais, não está? Olha aí, galera, ele ainda está... Ainda está tendo alguma reação química dentro dele. Eu estou escutando aí um barulhinho. Eu não sei se eu dou um petelequinho, sabe? Eu dou uma mexidinha. Mas eu estou com medo dele mexer. E no momento que mexer, ele explodir. E aí, eu ficar cheirando cocô, galera. Mas, bom, eu vou dar uma movimentadinha. Rapidona. Ai, meu Deus, estou com medo. Ok. Deu uma tacada nele. Porque vai que entra em contato com alguma outra coisa, sei lá. E aí? Eu vou esperar um pouquinho. Eu vou esperar um pouquinho, galera. Meu Deus. Fiz um super barulhão, galera. Tá. Até agora não veio nenhum cheiro de cocô. Calma. Eu estou sentindo que está tendo mais coisa ali. Nossa, galera. Agora veio. Meu Deus. Meu Deus. Não. Isso aqui é quase a mesma coisa que o spray de cocô, galera. Nossa. Nossa. Meu Deus. É muito fedido. Muito fedido. Muito, muito, muito. Meu Deus do céu. Caraca. Não. Como que um pacotinho desse exala um negócio? O melhor de tudo, galera. Que essa rua aqui é bem tranquila. Então, fez um super eco aqui na rua. Com certeza os meninos escutaram essa explosão. Mas vamos deixar meio quieto. Qualquer coisa eu não escutei nada. Não teve nada por aqui, beleza? Nada. Só um negocinho de cocô. Meu Deus, galera. E dá pra ver como é que funciona? Mas uma coisa que eu quero testar agora, galera. Eu vou abrir o pacotinho e entender como é que funciona isso. Porque eu fiquei muito curioso sobre esse negocinho da bolinha de água e tudo mais. Então, bora lá pra dentro de casa. E eu vou limpar essa sujeira. Beleza, galera. Agora eu já tô aqui dentro de casa. O pessoal tá lá no quarto deles. Eu acho que o Mike tava gravando alguma coisa. Mas, bom. Estamos aqui com as nossas bombinhas. Estamos aqui com o nosso estilete. E estamos aqui com um prato. Porque eu quero ver o que tem dentro e como que funciona. Como que é essa química, essa magia que é. Então, eu vou mudar a câmera pra mais uma primeira pessoa aqui pra vocês verem. Até porque, como eu não posso pedir ajuda pro Teiro ou pro Mike gravar. Então, eu mesmo que tenho que me virar. Porque senão eles vão saber da trollagem, né. Então, eu vou botar agora em primeira pessoa. Então, eu vou mudar a câmera e eu já venho. Beleza, galera. Estamos aqui com o nosso pratinho, nossa bombinha e o nosso estilete aqui do lado. Bom. Calma. Será que os outros também têm a mesma carinha? Eu não tinha percebido nisso. É, tá. Todos são o mesmo garotinho com a bundinha virada. E esse boom e uma caveira lá do lado. Mas, bom, gente. Eu tô muito curioso pra saber como é que isso funciona. Até porque, querendo ou não, é uma bombinha, né. Então, por que que estoura? Assim, eu imagino que deve estourar por causa desse recipiente. Que ele vai expandindo, expandindo. Até que no momento não aguenta mais ar aqui dentro. E aí ele tem que estourar. Bom. Aqui eu tô sentindo que a bolinha de água tá aqui. Mas, bom. Vamos abrir. Eu vou pegar bem aqui na lateral. Fazer um corte aqui. Beleza. A gente abre ele. Ok. Eu não sei se pode isso. Mas, como aqui a gente tá aprendendo essa... A gente tá querendo entender como é que funciona, hein, ué. Eu rasguei, mas não tá abrindo? Calma. Eu acho que eu vou ter que rasgar de novo. Beleza, galera. Agora sim. Eita. Tá. Calma aí, calma aí. Eu tô curioso. Vamos ver. Eu vou despejar tudo aqui embaixo. Ok. Meu Deus. Tá. Pera. Eu preciso entender o que que é isso. Tem um pozinho e tem um saquinho d'água. Ok. Então é isso aqui que a gente estoura. É isso que a gente sente. E agora eu quero ver. Tá. Esse pó deve ser alguma... Sei lá. Algum negócio químico que deve exalar um cheirinho e que ele deve expandir, né? Então... Ai, nossa. Minha mão já tá toda sujona. Eu acho que eu vou fazer um furinho só pra gente ver o que acontece na primeira reação química com a água. Beleza? Então... Calma. Deixa eu fazer um furinho aqui do lado só pra não dar ruim. Ok. Ai, meu Deus. Tá. Já tá fazendo um efeito. Beleza. Meu Deus. Olha só. Olha só. Olha só. Ai, meu Deus. Calma. Nossa. Que fedor, galera. Isso tá gerando um fedor enorme, 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 enorme. Eu só espero que eu não respingue nada na lente da câmera. Mas, caraca. Ó. É realmente a reação dele com a água que faz esse cheirão horrível. Meu Deus. Que coisa horrível. Nossa. Sério, galera. Parece que peidaram na minha boca com isso aqui. Mas, bom. É isso. Eu vou esperar o momento certo pra galera se reunir aqui na sala. E aí eu devo acender, sei lá, ali. Ou deixar atrás daquele sofá. E só ver a reação deles. Porque, gente. Eles vão sentir, viu? Caraca. Nossa. Eu preciso até passar um arzinho aqui. Porque, senão, eles vão desconfiar. Que tá muito fedorento. Mas, bom, gente. Eu já volto. E não esquece de deixar o like. Ele é louco, né? Ele é o meu sonho de vida. Ele é louco. Ó. Ele vai tirando a parada que vocês podem. Ó. E quem é isso, mano? O que? O que você fez? Não aconteceu nada, pô. Nossa. Que cheiro muito. O que? Não. Não. Nossa. Nossa. Quem matou o gamba? Que dojo. O que você fez, velho? O que? Eu não fiz nada. Uma não estourou, galera. Mas a outra sim. Caram na minha cara. Ai. Agora foi a outra. Até eu tomei susto. Boa. Aham. Nossa. Não, não. Nossa, boi. Esse é pior do que o que ele foi de cocô. Vale a porta. E aí, galera? Eu não falei que ia ter mais pegadinha? Não, beleza. Eu falei, eu falei. Eu avisei. Minha vingança vai... Deixa eu ver aqui pra fora. Nossa, que nojo, boi. Não dá pra ficar dentro de casa, não. Cheiro de cocô terrível. Nossa, ó. Tá até aqui. Colou na minha. A gente vai ser expulso do cocô. Não, não. Nossa, não. Eu vou vomitar. Cheira, mãe. Nossa, agora eu senti. Agora eu senti. Vai deixar aberto aqui. Eu vou até ficar com a campanha. Chegou o cocô. Chegou o cocô. Galera, se você viu até aqui, comenta aí. Chegou o cocô. Ainda bem que eu não tava comendo, viu? Porque se eu tivesse comendo, eu ia vomitar. Tudo, tudo. Que estão com gosto de merda. E posso ser, eu tô com vontade de vomitar. Porque eu acabei de comer pipoca. A pipoca tinha um gosto aqui e o negócio lá. Nossa, boi. Que cheiro de caganeira, velho. Cheiro horrível, velho. Você viu quando você vai no shopping e tem um cara acabando. Nem fala, nem fala, nem fala. É aquele cheiro ali, não é? Cheiro nojento. Eles conseguiram capturar o cheiro da diarreia e colocar nojento e botar. Mas e aí, gente? O que vocês acharam da minha trollagem? Boa, valeu? Eu só tenho uma coisa pra fazer. Você quer que eu seja isso? Foi uma merda. Literalmente. Tá chegando aqui, velho. Nossa, não. Não, abre todos os portos. Lá pra lá de fora também. Nossa. Tem que lembrar que tem algum bicho dentro de casa. Eu não sei onde ele está, velho. Não, não, não. O Tair falou que entrou um bicho nessa casa, mas eu e o Micah acho que o Tair tá louco. Galera, ele falou assim, galera, entrou um bicho aqui em casa. Aí eu falei assim, é porque eu não vi, porque eu estava aqui. Eu vou explicar. Nossa. Olha o cheiro disso. Cheiro de pum. Quanto tempo demora pra ver o cheiro sair? Ah, não sei. A gente vai ver. Fazendo café mais cedo, só que antes eu fui olhar como que estava a paisagem. Aí eu apliquei aquilo ali e esqueci de fechar. Aí eu vim aqui, botei no café e estava com o céu lá na mão. Na hora que eu pisei aqui, eu ouvi. Tipo, era um bicho. E aí eu olhei e falei, ué, cadê? Não tá aqui, não tá ali. Eu mandei o áudio pra vocês na hora. E aí eu acho que ele entrou na ventilação. E ele deve estar em algum lugar na casa. Mas eu vou sair eu e fosse... Meu Deus. Mas bom, gente. Eu vou ensinando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa trollagem. Não esqueça de se inscrever no canal do Thayer. No canal do Mike. Eu vou tirar a mão do nariz. E se inscreva nesse canal também. E deixe aí nos comentários ideias para trollagem, beleza? É, deixa aí, porque eu vou ler e vou fazer com ele. Por favor, sem trollagem de coisa fedida. Por favor, quem tem da polícia? Já estão vindo, já estão vindo. Se esconde, Mike.